Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nesta aula nós vamos falar sobre a última classe dos atributos, na verdade a última interface dos atributos, que é o POSIX File Attributes. E para isso, provavelmente você vai precisar de um sistema operacional baseado em UNIX, como o Linux, pode ser o Ubuntu, pode ser o Mint, ou qualquer outro que utilize o sistema de permissões que UNIX utiliza. Vou fazer aqui, vou criar uma nova classe, e para executar essa classe eu vou precisar executar essa classe no Linux. Então, eu instalei uma máquina virtual virtual aqui, porque o Ubuntu do Windows 10 não estava funcionando muito bem, ele estava travando diversas vezes, e foi literalmente um parto para conseguir instalar a JDK nele. Então, eu instalei uma máquina virtual com a última versão do Mint, versão 18, e caso vocês queiram, vocês podem apenas assistir essa aula, vai ser bem rápida, ou vocês podem instalar a máquina virtual e tentar juntamente com o que nós vamos fazer aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma classe POSIX File Attributes Test .psvm, vamos criar aqui um path, tudo começa pelo path, paths.get. Então, o que eu quero? Eu vou criar um arquivo nesse diretório que será chamado de arquivo. Então, eu quero agora saber POSIX File Attributes, e você lembra que tem o View também. mas vamos ficar focado nesse File Attributes. Ele adiciona dois métodos ao Basic File Attributes, que nós estudamos duas duas aulas atrás. os atributos são grupos e permissões, mas baseadas para sistemas Unix. фiles.read.get PLAC f夢.get.get btw.get. attributes. nós precisamos tratar essa seção eu vou lançar essa seção na assinatura do método e para vermos as permissões do arquivo nós podemos utilizar posix.permissions ele vai retornar para a gente um set nós ainda não estudamos as collections então imagine isso como se fosse um array de elementos únicos onde você nunca vai ter elementos duplicados dentro desse array e vamos ver agora se nosso código funciona então nós temos a máquina virtual aqui e para essa máquina virtual eu não consigo simplesmente copiar um arquivo e jogar aqui eu não fui além para descobrir então para isso eu vou usar um truquezinho bem simples vamos voltar aqui para o nosso Java Online vamos copiar toda essa classe exceto o package vamos vir nesse site don'tpad.com slash barra posix então esse site é um site muito legal que tudo que você coloca aqui qualquer pessoa pode ver em tempo real então por exemplo don'tpad.com por exemplo esse Canada Trip vamos ver aqui Canada então alguém coloca isso aqui e você pode ver em tempo real eu coloquei aqui agora vamos para o Linux se eu fizer uma alteração aqui vamos voltar agora para o Windows e aqui está a alteração vamos apagar aqui no Windows voltar para o VirtualBox e aqui temos a nossa alteração então vamos copiar esse carinha aqui e vamos utilizar o nosso velho e bom terminal de comandos pwd estou no barrom barroilha eu já criei o dev então cd dev podemos ver que temos um arquivo chamado arquivo então o que vamos fazer vamos criar aqui podemos utilizar o gdit ou o vi arquivo podemos escrever qualquer coisa apertar esc 2.x para salvar e ll então as permissões do Linux funcionam da seguinte forma você tem é dividido em 3 3 grupos primeiro os 3 primeiros são os o próprio criador do arquivo os 3 seguintes é para o grupo e o último é para outros se tiver outros usuários utilizando a mesma máquina então esse primeiro aqui é para dizer se é diretório ou não então por exemplo esse daqui ele está falando que é um diretório anterior então no nosso caso esse arquivo não é um diretório eu tenho permissão de leitura read e write escrita o x significa execução o grupo só tem permissão de leitura e os outros só tem permissão de leitura também então é isso que o Java deve mostrar para a gente então para isso vamos criar aqui um arquivo chamado vamos copiar o nome aqui você pode ver que está um pouquinho bugado o monitor de edit .java e ctrl-a ctrl-c ctrl-v ctrl-s beleza agora vamos voltar aqui ll nós temos o nosso arquivo .java vamos ter que compilar javac posex file atributo test.java em seguida java posex file atributo test então podemos ver aqui que o grupo tem permissão de leitura o dono permissão de leitura escrita e outras permissão de escrita exatamente o que está escrito aqui e como é que nós fazemos para alterar essa essas permissões via java bom vamos voltar aqui para o nosso intel.j se você executar essa classe aqui no windows mesmo utilizando um arquivo vamos pegar aqui por exemplo copypath ctrl-v ctrl-shift-f10 você vai ter uma exceção em tempo de execução porque esse sistema operacional não é suportado só para título de curiosidade então vamos voltar aqui então o que eu quero fazer agora eu quero alterar as permissões salt alterando as permissões então para alterar as permissões nós precisamos utilizar nós temos duas opções ou utilizando a posex file atributo view vou colocar aqui view recebe lembre-se como nós fazemos files .get attribute view o nosso path e posex file attributes view .class e view.set permissions ele está esperando aqui esse valor que é um set com as permissões ou podemos utilizar files .set posex file permissions que a única diferença é que vamos ter que passar um path também então nesse caso é mais fácil utilizar a files porque eu vou economizar algumas linhas então o que ele está esperando ele está esperando um path porém ele está esperando uma outra coisa que é um set com as permissões para criar esse set com as permissões você faz dessa forma set você diz que tipo vai ser esse set como se fosse você está dizendo o tipo desse array que vai ser posex file permission não tem um s no final você tem que importar esse set também apert out enter import class permissions recebe posex file permissions agora tem um s no final .from string e vou dizer agora que meu eu tenho permissão de leitura o dono do arquivo leitura escrita os grupos tem leitura escrita também e outros tem leitura escrita também então vale a pena dar uma estudada no sistema de permissões do linux e vou passar esse permissions aqui vamos ler novamente os atributos e vamos imprimir novamente posex.permissions vamos copiar tudo isso se você quiser remover os imports que estão sendo utilizados aperte ctrl alt o copia isso joga aqui ctrl v vamos voltar para nossa máquina virtual podemos ver aqui que ele já alterou copia dá um edit de novo no arquivo ctrl a ctrl v ctrl s java c precisamos compilar novamente e agora executamos nós temos permissão tínhamos permissão de leitura para o grupo o dono escrita leitura escrita e outros vídeos agora o grupo tem leitura escrita others tem leitura escrita e owner tem leitura escrita então se nós utilizarmos ll novamente vamos ver aqui rw 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 antigamente era rw r$ r$ então assim que você consegue utilizar a classe posix file attributes para alterar as permissões de arquivos em sistemas baseados em unix Bom, eu vejo vocês na próxima aula, essa aula deu um pouco de trabalho por causa da máquina virtual, mas a partir da próxima aula vamos voltar a utilizar o Windows. Então, vejo vocês na próxima aula, até mais!